Mais de 328 mil famílias de Mato Grosso ainda podem receber a tarifa social da energia elétrica. São as que têm direito ao benefício, mas não estão cadastradas na concessionária. Desde o início deste ano, a inclusão de beneficiários do Cádio Único na tarifa social passou a ser automática. Mas algumas informações que faltam no cadastro impedem que a Energiza consiga encontrar essas famílias. O benefício dá até 65% de desconto nas faturas de energia para quem for cadastrado no Cadastro Único do Governo Federal, o Cádio Único, além de quilombolas, indígenas e idosos que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. O cadastro pode ser feito pelo telefone 0800-646-4196 ou pelo WhatsApp 659-9999-7974. Cristiane Coelho para o 90 Segundos da TBO, a TV que você se vê. A TV que você vê.